Galerinha, galerinha apaixonada por ferramentas, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Primeiro vídeo na nossa série do Assis na Feicon, olha onde é que a gente tá, olha onde é que a gente tá No super stand da Toff Builder, pessoal, muita novidade, lembrando que nas últimas lives do canal O que mais foi perguntado era se a Toff Builder iria trazer as novas maletas pra cá Eles trouxeram as maletas e muito mais, a gente vai agora ali pro stand ver Mas de qualquer coisa eu vou pedir pra vocês aquela mendigate Pessoal, é muito importante e não custar nada, vamos se inscrever no canal, dar um likezinho, comentário Quer dizer, é muito importante, bora lá então, vamos conferir essas super novidades Pessoal, aí tá o stand bem bonitão dos caras, os caras não tão pra brincadeira, tá Como aqui a gente já pediu autorização pra gravar, vai dar pra mostrar tintim por tintim, tá Tudo que tem de novidade aí Aqui o pessoal tá mostrando a parte do serrote japonês, novo Aqui, pessoal, os estiletes novos que acabou de chegar Tá a tesoura grandona, aquela chave autoalimentadora, né, que estica, que troca os bits Aqui a mesinha Aqui o serrote japonês Esse aí é top, aí pessoal, ele vem até tipo num esquadro pra ele não desempenar, né, pra ficar sempre nos conformes Isso aí já tá disponível pra vender aqui no Brasilão, aí Topzera, hein Esse aí é aquele que tem tipo um pente, né, igual de uma arma Aí, ó, bem bacana Show de bola Aí o pessoal tá demonstrando os martelos novos Pessoal, aqui mais novidades pra vocês Lembrando, pessoal, só pra vocês entenderem, tá Eu peço desculpa, mas é feira e feira não tem preço, tá Aqui o pessoal tá buscando as revendas, então não tem preço Mas vocês encontram no Google aí, tá Pessoal, acabei de testar essa joelheira aqui com o pessoal, ó Pessoal, vou falar pra vocês, é de outro mundo, tá Essa joelheira aqui é de outro mundo Essa aí, com certeza, os caras sobem qualquer escadaria pra pagar promessa sem dificuldade alguma Aqui é o carrinho pra minha esquadria Vamos ver aqui o teste do martelo aí, vamos ver Você vai mostrar pra nós ali Pessoal, aqui tá o carrinho pra minha esquadria Achei topzera Bonitão Vamos ver se a gente mostra mais coisas aqui Aqui é a parte dos martelos A chave autoalimentadora Os martelos anti-impacto Serrotes normais pra carpintaria E esse modelo aqui pra trabalhar com plástico, com PVC Aqui é a linha de estiletes e facas Lembrando pessoal que a Toffy Building já tem alguma coisa de vídeo no canal Na realidade eu tô já no final do dia aqui na feira Ó os tesouros de aviação, os cintos Porque pessoal, o stand passou o dia inteiro mega aí pro lotado, tá Só consegui autorização pra gravar agora Porque realmente agora tá vazio Tá bom de gravar Aqui é aquela parte de bolsas que eu acho que a maioria já conhece Segundo eles pessoal, é tudo lançamento, tá Tudo lançamento pra feira Aqui é a parte de coldres Olha aí que bonito Pessoal, aqui uma novidade bem bacana deles Que é a mobília pra oficina Aquela mobília pra oficina Os armários bem, com design bem futurista, tá Bem bonitão É todo metálico Aqui é a parte da gaveta Opa Aqui é a parte das gavetas Aqui é a parte do aéreo Esse aqui eu não sei se eu posso abrir Olha pessoal, eu gostei muito Desses armários aqui Aqui o armário com bancada Aqui outro com bancada também Inclusive dá pra guardar um gabinete embaixo Aqui a parte de organização Pessoal, detalhe aqui Esse bomba d'água que vale o like de vocês Bomba d'água de ajuste rápido Aquele de ajuste rápido Só clicar aqui Topzera, né E essas guias aqui é tudo imantado Pra prender eles Aqui tá passando um videozinho do grupo Aqui tem outro armáriozão Topzera Aqui eu não vou conseguir mostrar agora Que o pessoal tá ali Tudo bom? Vamos aparecer no canal aí Tô fazendo um videozinho pro canal Já eu falo com vocês Aqui pessoal A parte de maletas dele Que vocês estavam perguntando A stack tech, né Já tá confirmado Já já tá liberado aí Pras revendas aí venderem, tá Já adianto pra vocês As maletas são de outro mundo, tá As maletas são Mega, hiper bonitas Eu vou mostrar com mais detalhes As outras ali Mas o pessoal tá Aqui tem outras O pessoal tá ainda atendendo, né Olha que bacana essa aqui Essa aqui Vamos ver se eu consigo abrir ela Olha aí pessoal Que top, né Talvez uma das melhores maletas da categoria Tá muito, muito, muito bonita Essa aqui é com carrinho E o porta nível E aqui tem o copo Olha que bonitão o copo Não, não, pode continuar aí Não tem problema Essa aqui já é com a parte Que acopla as bolsas junto Aqui mais parte de acessórios Aqui outro bomba d'água Pessoal, o maior E aqui uma chave ajustável Bem bonitona Ó, essa aqui tem uma bancadinha em cima Inclusive graduada Olha aí que linda Aqui tem outra Essa aqui tem até um suporte Pra alguma coisa, pessoal Bem bacana Detalhe a parte que eu gostei Foi esse coolerzinho aqui Esse cooler é bonito Só falta cerveja aqui dentro Aí o copo Ah é, já tem então Só botar a bebida e botar aqui E o copo tem aquele encaixe padrão das maletas Isso, não sai agora Eu achei bacana o porta nível aqui também Tem alguma ideia de preços Ou ainda não tem nada de preço Nada ainda Olha aqui, pessoal A gente dá um close na parte de trás Bonitona E um detalhe, pessoal Olha o tamanho das rodas As rodas é quase um tratorzinho, tá? As rodas é muito, muito, muito top E ali, pessoal Vamos esperar o pessoal da chefia sair daquelas ali Pra gente mostrar pra vocês, tá? Mas eu acho que, por enquanto, é isso Aqui, pessoal Tem algumas informações das maletas, ó Pra gente ver um pouquinho mais detalhado Acho que dá até pra fazer alguma configuração Fora do padrão Ó, aqui tem todas as informações sobre as maletas E olha que bacana essa aqui também, ó Aqui tem um operador, ó Com as maletas Pra vocês terem uma ideia Numa foto um pouquinho melhor Mas eu gostei do cooler, tá? O cooler é bonitão Pessoal, tem muita, muita, muita empresa aqui, tá? Lá tá o stand da Milwaukee, ó Lá, ó Lá está a Milwaukee Lembrando que vai ficar pra outro vídeo, tá? Tem muita marca nova aí Aqui tem uma outra marca de ferramentas aqui Mas como eu falei É pra outro vídeo Queria que o pessoal demonstrasse os martelos ali Mas não vou conseguir Acho que o pessoal tá mostrando alguma coisa, ó Ali é o nosso amigo Claudio Da Facilita Ferramentas, ó Tá demonstrando alguma coisa, hein? Ele, 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 não, na verdade, ele limita como se fosse o pente de uma arma Olha, eu quero usar essa lâmina aqui Só trocar aqui Pra não precisar tirar, tirar a lâmina fora E aqui Vamos ver se o pessoal, pelo jeito o pessoal não vai aliviar daquela maleta lá, né? Pessoal, olha a linha de medição Top zero, ó Nível a laser Monstrão Aqui tem outro, ó Um pouco mais de entrada E essa linha de nível bolha, pessoal O pessoal comenta aí que é uma das melhores da categoria Olha aí, ó Tem os pequenininhos e os grandes Eu acho que o pessoal Ó, acho que aliviaram lá pra nós Pessoal, aqui tem Acho que pra finalizar a parte das maletas, né? Olha que bonita Esse aqui é com carrinho, ó Tipo uma zorra E olha aqui, pessoal Que bacana Essa aqui, ó Essa aqui é a Com a tampa de acrílico translúcido Aqui a gente tá com duas Pessoal, maleta diferenciada Tá diferenciada demais E aqui a gente tem ela Junto com aquela parte da bolsa, ó Muito, muito, muito bonitona E aqui é aquela que eu mostrei anteriormente Com a parte da Tipo uma basezinha de madeira magnética Magnética não, graduada Aqui tem alguma demonstração dela Então é isso aí, pessoal Muito, muito, muito bonita E eu gostei dessa mobília aqui também Essa mobília me chamou a atenção Pessoal, então é isso, tá? Abrimos a série do Assis na Feicon Primeiro vídeo pra vocês Lembrando que vai ter muitos e muitos vídeos Porque, olha, talvez uma das melhores Feicons que eu já participei É muita marca nova E, inclusive, a gente sabe Que a Feicon não vinha a marcas grandes Tipo Milwaukee, DeWalt A própria Toffee Beauty, né? Mas agora veio e eles estão em peso aí Então já já tem o Tem a segunda O segundo vídeo, o terceiro vídeo Então vocês não percam nenhum Feito, pessoal Tô um pouco perdido aqui Porque realmente estou cansado É quase nove horas da noite E eu estou aqui em São Paulo Desde as cinco horas Estou em São Paulo, não Eu estou Eu estou na Feicon Desde as Estou em trajeto pra Feicon, né? O pessoal me cumprimentou Que me perdi Estou em trajeto da Feicon Desde as cinco horas da manhã Então eu tô exausto Mas estou aqui por vocês e por nós, né? Os amantes das ferramentas Então é isso aí, pessoal Um abração, tudo de bom Até o próximo vídeo Agradece e fortalece Jamais esquece Tamo junto Qualquer dúvida E comente livremente aí Que a gente tá pra ajudar Feito? Um abração, tudo de bom